E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite, moçada, hoje vim trazer pra vocês a skin do Wolverine Zero, que vai ser do clube Fortnite do mês de agosto, tá? Foi vazada agora há pouco a skin aí que vai vir pro clube Fortnite, é o Wolverine Zero, tá bem top essa skin, então resolvi trazer pra vocês, você que gosta aí do clube Fortnite e assina, você vai poder pegar o Wolverine aí no mês de agosto. Mas primeiramente eu queria pedir o apoio na loja de itens, se você for comprar o clube Fortnite, moçada, é muito importante você pôr a tag Coyote SP que você vai tá me ajudando, tá? E isso fortalece muito o canal, só tenho a agradecer a todo mundo que me apoia, muito obrigado do fundo do coração a todo mundo que tá fazendo isso por mim, pôr na minha tag aí que tá ajudando bastante. Então como vocês viram aí, eu tido o vídeo e também como eu comentei, vim trazer pra vocês a skin do Wolverine Zero, que vai vir no clube Fortnite do mês de agosto, pra ver se você vai gostar dela, tá? Você vai ver antes agora, aí assim que sair ela no dia 31, tá? No dia 31 às 9 horas da noite ela vai sair na loja de itens, se você gostou você compra e põe a tag Coyote SP. Música 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 Então você viu aí, são todos os itens que vai vir no clube Fortnite do mês de agosto, eu resolvi trazer esse vídeo curto pra vocês, se você gosta desse tipo de vídeo, de novidades antes da hora, pra você saber tudo que tá acontecendo no Fortnite, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal também se você não é inscrito, que isso fortalece. E um forte abraço e fica com Deus!